Hum, oi gente, não é nada fácil a vida de quem é gay, lésbica ou bissexual no país. Morena Maria Couto, filha da atriz Solange Couto, a nossa eterna dona Júria fez um desabafo expondo os traumas que carrega por se assumir bissexual. Ela hoje, com mais de 30 anos de idade, é assessora parlamentar e lembrou que após assumir o namoro com uma mulher aos 18 ou 19 anos, sofreu um grande impacto negativo em sua vida. Descobri que era bissexual com 18 ou 19 anos. Na época, minha vida virou do avesso. Noticiaram em jornais e revistas que eu era lésbica, eu nunca fui, como se fosse algo incompatível ou criminoso. Sofri meses, ataques nas redes sociais, perdi emprego, passei anos enfrentando um verdadeiro estresse. Bom, agora tudo passou, mas reavalio, não é nada fácil. E você? Você acha que a vida de alguém bissexual, gay ou trans aqui no país é fácil? Sim ou não? E o que você acha que poderia e deveria mudar? Curte, comenta, compartilha. Plata social. Tchau, tchau.